Música Ampliar o diálogo entre governo e sociedade. Este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. E o entrevistado de hoje é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Para nós, para esse governo, a democracia verdadeira implica na participação. O cidadão não pode apenas receber os pacotes prontos, ele tem que ser chamado para dialogar. Já era até agora chamado através das conferências, como eu falei, através das mesas de diálogo, através das audiências públicas. Mas agora nós queremos que mesmo aquele cidadão que não tem a vocação de ir para a rua, de se manifestar ou que não é filiado a um sindicato ou uma entidade, ele da sua casa, ele também possa ser um cidadão participativo através desse instrumento das redes sociais.